Pedro quer desmascarar Magnória e revelar o caso dela com Ciro na frente de todos. Eu não vou conseguir ver os podres da família assim expostos em praça pública, aquele vídeo da minha mãe na cama com o Ciro, não. Não, eu não quero nem eu, nem meu pai como o alvo de deboche para o país inteiro. Vitória, você tem que apoiar essa exposição, filha. E tem que fazer isso por mim e por você mesma. Hoje, a lei do amor.